Música Amados irmãos e irmãs, graça e paz de Cristo nosso Senhor. Caríssimos, recebi a notícia da guerra entre Itália e França. Neste momento de constrangimento, não nos cabe culpar uns aos outros sobre quem está certo ou quem está errado. O que eu quero, e que com certeza a maioria do planeta quer, é a paz. Me recuso a abençoar armas e exércitos de ambos os lados. Irei me resguardar dentro do Vaticano com todo o clero. Pois estamos no meio da guerra, no meio da Itália. Pensem nas crianças, nos povos e nações, nos idosos que querem sua pátria livre. A pátria sem guerras, sem sangue, mas com uma bandeira branca de paz. Por isso, declaro neutralidade perante a presente guerra. E peço que não me ataquem. O que o Vaticano faz é rezar e amar. É ser um instrumento de Cristo para as pessoas mais necessitadas. Somos neutros, pois não nos cabe a destruir famílias, mas sim uni-las. Pensem no Natal que essas famílias vão passar. Tenham um pouco de coração. E olhem quantas crianças vão chorar por escutar barulhos de bombardeios. E não os barulhos do sino das igrejas que anunciam a chegada do Salvador. Que veio para impor a paz no mundo. Quantos pais vão chorar aos pés de seus filhos quando forem mortos por bombas? Quantos filhos vão chorar pelos pais que foram aniquilados por mísseis? Olhai para aquelas crianças que queriam ver seus ídolos jogando futebol na Copa do Mundo. Mas não irão conseguir. Paz. Por favor, somente isto. Paz. Que Santa Joana d'Arc, Santa Catarina de Siena e São Francisco de Assis Ilumine os governantes para que promovam a paz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Mãe, a Senhora Aparecida Santa Joana d'Arc, Santa Catarina de Siena e São Francisco de Assis São Padre Pio de Petreutina, minha Santíssima Eucaristia Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho, Espírito Santo Amém.